Tu, és trevo de quatro folhas, és manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querido acordar pra vida, ai, ai, ai. Tu, que tem esse abraço casa, se decidir bater asa, me leva contigo pra passear, eu juro afeto e paz não vão te faltar, ai, ai, ai. Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar, e o tempo para. É só te levar a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá, quando aqui tu tá. Me tem esse abraço casa, se decidir bater asa, me leva contigo pra passear, eu juro afeto e paz não vão te faltar, ai, ai, ai. Faltando, ai, ai, ai Ah, eu só quero Leve uma vida pra te levar E o tempo vai Ah, é sorte Levar a hora pra passear Pra carimbar, pra lá, pra lá Pra cá, quando aqui Ah, eu só quero Leve uma vida pra te levar E o tempo vai Ah, é sorte Levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá